Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Com o Festival do Fogo Viu, a Blizzard gentilmente nos cedeu um passe da taverna pra sortear pra vocês. Pra quem já tem o passe, você pode dar pra um amigo ou você pode usar em outro servidor, como Europa ou Ásia. E pra participar é muito simples, a gente já fez sorteios dessa forma no passado, é só você entrar nesse site que tem aqui na descrição desse vídeo, Gleam.io, e seguir os passos. É só você, por exemplo, visitar a gente no YouTube, se puder se inscreve se vocês gostarem do nosso YouTube, visitar o Facebook, se vocês curtirem também, vocês podem dar um like. Instagram, mesma coisa, Twitter também, e no nosso canal oficial da Twitch. Twitch.tv barra já pagou. Vocês todos podem participar, não precisa gastar dinheiro, quem é inscrito na Twitch não tem nenhuma vantagem sobre. Os benefícios do passe da taverna incluem você ter 4 passes de arena, você ver estatísticas mais especializadas sobre o seu jogo. Você escolher 4 heróis, claro, você poder usar os heróis novos, como os piratas, e na próxima semana também, a irmãzinha gótica da Elise Miristela, a Arana Miristela. E mandar aqueles emotezinhos bacanas, tipo a vaquinha sorridente, você pode mandar também o bichinho que dá tchauzinho pra você ser tóxico no joguinho. Bom, e é isso, cara, espero verem vocês aí todos os dias na Twitch, eu agradeço a força de vocês, cada vez mais a gente tá crescendo no canal. Ontem mesmo a gente bateu 90, 100 viewers, e eu fiquei muito grato. E lembrando que vamos ter mais novidade no canal, vamos ter campeonato, campeonato de ranqueada, etc. E espero que vocês curtam aí o Festival do Fogo Ouviu, e qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários, ou cola lá no canal e a gente se vê. Até mais, gente, obrigado!